No inverno um clima gostoso de lareira, no verão um verdadeiro clube pra sua família e em frente um parque natural com 3 milhões de metros quadrados, uma área ecológica. Uma área ecológica e qualidade de vida pra você e pra sua família. Tamboré 6 você tem que conhecer pra chegar aqui, Leite. Muito fácil, você pega Castelo Branco, Trevo de Alphaville, você pega a Avenida Rio Negro, segue as placas, não tem com raio. Quando você vê o McDonald's na Avenida Alphaville é nosso credimento. Vou levar Macos, o Leô, é fácil e fácil pra chegar. E são casas de 160 metros quadrados com 4 dormitórios, 10 opções de plantas, 8 de fachada, quer dizer, pode personalizar sua casa. E ainda tem um sistema inteligente nas casas. Exato, nós temos tecnologia da IBM que possibilita você fazer várias rotinas na casa, mas não é uma casa robótica, tem que vir ver e visitar o Tamboré 6 que você vai entender, é muito legal. Controle remoto ou então pela internet você pode até verificar o que está acontecendo dentro da sua própria casa, não perca tempo, venha conhecer que você vai se apaixonar. Serviços da Itambé. Serviços opcionais, só vai pagar aquilo que você usar e tem um condomínio racionalizado também. E o sistema fácil de pagamento, Leite? É um sistema inédito pra você, sem intermediária, sem comprovação de renda, sem avalista e sem juros nunca. É a melhor maneira de você comprar seu imóvel hoje. É pra realizar o sonho de morar na sua casa e oferecer qualidade de vida pra toda a sua família. Diariamente você visita a casa modelo decorada das 9 até 7, vou levar Macos, o Leô, aqui em Tamboré, com toda a infraestrutura da região, vendas Fernandes Mera, telefone... 3066-1200, liga já pra gente. Parceiros do Sistema Fácil, Rodobens, Unibanco, Construtora Romeu Chapchap, Lúcia Engenharia e Tamboré SA. Tamboré 6.